Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero com você, porque sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzelhadas, e seja muito bem-vindo aqui a mais um Devaneios do Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Caíram de paraquedas? Gratidão, não existem coincidências no astral. De posse dessa informação, eu peço que você se considere muito, se inscrever aqui no canal, está aqui no inscrever-se em algum lugar aqui, eu não sei aonde, está aqui embaixo, é um vermelhinho. Clica lá, dá uma chance, dá uma oportunidade para a gente, na sequência aqui, depois desse vídeo, maratona o nosso conteúdo, tem muita coisa legal lá, para você mergulhar, aprofundar, crescer, aprender, para que juntos troquemos essa experiência. Te peço também uma oportunidade, já deixa na confiança aquele like, que é super importante para o nosso trabalho, ajuda demais para você que acabou de chegar e para você que já é da família Devaneios. Aqui, no Mostra Mais e no primeiro comentário fixado, tem nossas redes sociais, tem o endereço do terreiro, os dias de gíria, está tudo aqui embaixo, está aqui, informações, pega aqui que você não erra, tá bom? Aqui também tem meu nome, acho que está aqui, isso, está meu nome e está o Instagram do Devaneios de Umbanda, fotos de bastidores, não deixa de seguir a gente lá. Pois bem, eu recebi um questionamento essa semana e eu achei muito interessante, de repente, gravar um vídeo, porque às vezes coisas que parecem óbvias, simples e naturais para mim, podem, obviamente, não ser para você, não ser para outra pessoa, assim é a vida, né? E às vezes coisas que são corriqueiras passam batido e às vezes dúvidas que a pessoa acha que, ah, isso é uma coisa boba, não vou perguntar e fica com a dúvida, muitos outros também têm esse mesmo questionamento e ninguém pergunta, ninguém fala nada e está ali, aquele elefantão branco na sala e ninguém discute o assunto. Então, a questão hoje é a seguinte, como, como, como rezar, como orar, como me conectar com o sagrado dentro da Umbanda? E esse questionamento surgiu por conta de, na Igreja Católica, por exemplo, existem lá o Pai Nosso, o Credo, a Ave Maria e assim por diante. Preces formuladas, ensinadas de forma litúrgica e de forma sagrada, todas com a sua história muito linda e enriquecedora, mas a Umbanda não carrega essa mesma, nós não temos orações conhecidas na Umbanda. E nesse caso, como eu faço? Como é que funciona? Como é que a Umbanda entende isso? Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre a estrutura, como é que nós entendemos a oração. Pois bem, vamos lá. A oração é aquele momento nosso interno de reflexão, a oração é aquele momento interno nosso onde eu busco me conectar com o sagrado, por isso que é importante eu ter os canais de comunicação sempre limpos. Ah, como, Renato, pelo amor de Deus, passo um Ajax, um veja. Não, deixa a tua velhinha do anjo da guarda sempre firmada quando possível, porque aí você filtra esse canal de comunicação sempre. Óbvio, não adianta acender a vela por Ixá e fazer tudo errado na tua vida terrena. Ah, mas eu não sei o que é certo e o que é errado. Não, todo mundo sabe. Fazer certo e fazer o bem é o que te aproxima de Deus. Fazer errado e fazer o mal é o que te afasta de Deus. Perfeito? Então, vamos lá. A oração é o momento em que eu abro um portal, meu com o sagrado, meu com o divino, de conexão com o plano astral. E através deste portal, eu busco me conectar e direciono as minhas intenções, as minhas palavras, para Deus, para os orixás, para as entidades que nos guardam no nosso dia a dia. As entidades que nos acompanham no nosso dia a dia. Renato, mas você não fala que Deus, que os orixás, nada mais são do que emanações de Deus? De fato. Mas quando eu canalizo uma oração para Oxóssi, por exemplo, que é a força, a potência divina, a potência de Deus do conhecimento, eu estou falando com aquela força vibracional. Vai chegar em Deus do mesmo jeito. Mas eu me direciono especificamente àquela força vibracional, porque é daquela força que eu quero me preencher naquele momento. Então, vamos lá. Isso posto, na hora da oração, é um momento meu, sagrado. E para a Umbanda, não existe uma fórmula mágica, uma fórmula exata de oração. Ou seja, a oração pode ser desde uma conversa descontraída com o plano astral, descontraída mais respeitosa, no estilo, poxa pai, meu caboclo, o senhor viu que coisa? Mas também, poxa vida, como é que é? Um desabafo com o plano astral, uma abertura de coração com o plano astral, uma conversa desde que venha do coração com o plano astral. Tudo isso são formas de orações, naturalmente. É claro, é óbvio, nós crescemos aprendendo. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo. E se você quiser rezar essas orações dentro da Umbanda, está perfeito, está perfeito. Fique à vontade. Eu, particularmente, sou um fã do Pai Nosso. Sou um fãzaço do Pai Nosso. O Credo e a Ave Maria, nem tanto. Não está no meu dia a dia. Principalmente o Credo que fala, eu creio na Santa Igreja Católica. Eu respeito muito, mas eu creio na Umbanda e os seus fundamentos. Então, assim, você precisa se posicionar, entender o que você quer, mas compreender que a Umbanda não tem amarras. A Umbanda não vai te proibir. Não, não reze Pai Nosso porque está equivocado isso. Imagina. A oração tem que vir do coração. Desde que você saiba que a oração que você está falando, às vezes o Pai Nosso que você está fazendo, não são uma série de palavras repetidas que saem mecanicamente da sua boca, mas sim que você, de fato, está ouvindo, está compreendendo o que a oração quer dizer. Isso faz toda a diferença. Então, sinta-se à vontade de fazer uma oração. Sinta-se à vontade de rezar o Pai Nosso, de rezar a Amava Maria. Sinta-se à vontade. Eu, particularmente, eu gosto muito de, pela manhã, agradecer a Deus pela noite e pedir proteção para o dia que entra. E à noite, eu gosto de fazer, gosto de bater como foi o dia com Deus. Então, eu agradeço por estar ali, converso algumas coisas, externo, às vezes preocupações, sentimentos, sensações, conversando, como se eu estivesse conversando, de fato, com o Mestre Ascensionado, com todo o respeito do mundo. Por vezes, eu também faço uma oração no sentido de rezar um Pai Nosso. Por muitas vezes, a gente não pensa nisso. O ponto cantado na Umbanda é uma oração. O ponto cantado na Umbanda é uma oração. Então, por vezes, eu me pego cantando uma oração. Já teve vezes, de quando o pequeno tinha ali, era menorzinho, né? Hoje já está um tourinho aí, graças a Deus. Deu-me pegar. E ele, às vezes, chatinho, tristinho. Deu-me pegar cantando pontos de Cosme. Uma oração com Cosme Damião naquele momento. Eu lembro que era o... Eu fiz uma prece em forma de canção e ofereci a Cosme Damião. Conhece esse ponto? Deixa aqui embaixo. Me peguei cantando esse ponto. Então, tudo é válido nesse momento, desde que saia do seu coração. E aí vem a parte mais importante da oração e mais difícil da oração. Porque após eu ter fechado meu olho, rezado... Que, aliás, pode ser deitado, sentado, de joelhos no chão. Como você se sentir melhor, tá? Muitos de nós rezamos ajoelhados. Porque é assim que o Mestre Jesus fez e fazia, eventualmente, aqui na Terra. Mas, ao final, depois de você ter tirado de dentro as suas angústias, as suas insatisfações, as suas necessidades, os seus desejos e ter feito os seus pedidos. O mais importante, talvez o mais difícil para a gente seja terminar a oração com aquela frase, com aquele pedido para Deus. Mas, Pai, que seja feita a sua vontade. A gente sempre tem que terminar a oração falando isso. Porque, de fato, é essa a questão. Lembra sempre que Jesus, lá, quando ele pediu para que Deus afastasse dele o cálice daquilo que ele viria a enfrentar, a crucificação, todo aquele sofrimento. E, diante do silêncio do Pai, Jesus falou, Mas, que seja feita a vossa vontade. Então, cumpre a nós também, em termos dessa compreensão, sem comparar as situações que não são, não dá para comparar, mas que você sempre, no final, diga para Deus. Mas, que seja feita a vossa vontade. É como se, parece que assim, né? Nós dizendo para Deus alguma coisa, não é isso. Mas, nós estamos mostrando para Deus que, mesmo com o nosso livre-arbítrio, a gente coloca a nossa caminhada na mão dele. A gente faz nossa parte, incessantemente buscando o melhor. Mas, na última linha, que seja feita a vontade de Deus, sempre. Não tem crise, reze como você quiser, converse, bata papo. Não sei rezar, não sei palavras, externe o teu dia, agradeça, não se esqueça de agradecer. Agradecimento é muito importante. Ah, mas não aconteceu nada no meu dia para eu agradecer. Você está vivo. Você saiu, você trabalhou, você trouxe o leite para casa, e você tomou seu banho quentinho e você foi dormir. Enquanto chovia lá fora. E muita gente lá fora, passando frio e se molhando por causa da chuva. Você tem, sim, muito a agradecer. Qualquer coisa é motivo de agradecimento. E toda, qualquer pequena conquista deve ser comemorada. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé... Ah, se fez sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais, desde que o seu dirigente permita. Minha gratidão, meu axé e meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.